Bom dia, bom dia, bom dia galera, beleza, beleza, a nós aí de novo, a nós aí fazendo a volta aí para o nosso São Paulo galera Graças a Deus a entrega concluída ali no Goiânia Tudo deu certinho, daquele jeito, graças a Deus, todas as entregas aí das lojas aí, nunca chegou com nenhum probleminha Só motivo de alegria aí, você está doido, menino, olha o sol aí logo de testa Cedo, cedo o solzão aí fazendo essa maravilha aí galera, no vídeo, olha, você está doido, menino Agora são 5 horas e 50 minutinhos da manhã Acabamos de fazer o descarregamento, ontem ali era 22 horas e 30 minutos No Goiânia, no shopping lá, Araguaia Shopping Quero deixar meu abraço, minhas saudações aí, a galera do Araguaia Shopping aí no Goiânia Se preparam, vão ter mais uma loja aí da Aismelo, sorveteria galera Quero ou não, tem a participação nossa aí dessa loja aí, participação aí do meu amigo Bira Marcineiro aí, 10 aí faz os serviços aí, a gente, graças a Deus, fazemos a entrega Pessoal aí da Aismelo também Deus abençoa vocês aí, que vendam bastante aí para todo mundo trabalhar também, né Então saímos de lá, era 22 e 30 minutinhos Nossa, o sol está muito forte aí galera, vamos ter que, quase que não dá para ver nada aí, né Aí paramos para pernoitar ali no alto posto Floresta, ali no KM555 BR 153, aqui no Goiás galera E agora de manhã nós já retomamos aí a viajada aí O tempo está meio serenado agora de manhã aí, positiva Aí mais para frente a gente faz uns videozão aí mais nítido aí O sol agora vai dar uma castigada agora, beleza? Bora que bora É isso aí galera Jardazinha aqui de 60 KM espora, tem que ir na manhã A sequência nossa viajada Aí do palco do momento é a BR 153 Agora são 6 horas e 54 minutinhos O solzinho já está instalando Está daquele modelo Rosto Alvorada Rosto Alvorada Olha aqui, olha os radars aí meu colega Você tem que tomar cuidado com os radars aí, você leva a morte Olha o outro radar aí, olha, que você sente aí Trintão, trinta metros Nossa, rei grande galera Quarta-feira hoje Que dia que é hoje? Dia 8? Dia 8 do dezembro Eu tava falando então que eu saí lá do Goiânia era umas 10 e meia Eu parei ali no posto de floresta ali à meia-noite Meia-noite 15 por aí Vou tomar meu banho Chuberinho da hora, quentinho Ele tem que pagar 6 reais Barato Chuberinho top, banheirinho da hora Banheirinho bem largo, sabe? Já tem o vaso embutido dentro do banheiro, junto com o chuveiro Tem lugar que você colocar a bolsa Tem espaço pra você Tem uns banheiros aí que você Você vai tomar banho e você não sabe onde você nem pendura a roupa Tem lugar de pendurar a roupa Tem que jogar por cima das portas Aquelas portas sujas Tem posto aí que é terrível de relaxado E as coisinhas tudo simples Não precisa ser grande Igual aqueles ali não Com vaso dentro Mas é Tem uns cabideiros da hora Espalha uns cabideiros legais Pra você pendurar as roupas, toalha No lugar que você põe o sabonete É lugar que tem nada de senão É só o chuveirão lá Eles caem pra dentro Tem que comer um salgado ali Tomei umas duas latinhas de blama Consegui passar um vídeo lá Usei o wi-fi lá Consegui passar um vídeo da saída de São Paulo Casquei pra dentro da minha balaia aqui Dormi até 5 5 e 15 O caminhão do meu lado ligou lá E eu acabei acordando Da hora de dormir bem mesmo Agora vamos de boa Até São Paulo Deve faltar aí uns 780 km Por aí uns 750 750 km 750 km Tá pensando em ir Por Berlândia Mudar o caminho Aquele caminho de frutal Ali até bebedouro Ali tá ruim demais Cê tá doido Mas não sei como é Em relação a pedágio né Se sai mais caro Pra lianguera Cadê a goera também Meu amigo Pegou ela O tapete Vai até São Paulo Direto O rojão só Vamos ver Vamos Tem que decidir Até o trevão ali Até o Até o trevão Embaixo ali Porque nós temos que decidir Que a ilha já pega sentido Uberlândia O rojão só O rojão só Eu vou Vamos ver O rojão só Minha 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 É muita plantação de soja Cana aqui Aqui eles diferenciam Bastante A produtividade Tem hora que é bastante cana Tem hora que é Bastante soja, gado Panamá Aí do lado aí, ó Já tem uns Já tem uns silos aí, ó De armazena aí os grãos aí, ó Armazém Armazém geral Dois irmãos Beleza, galera Mais pra frente nós voltamos aí Registrar pra vocês Reportar aí a nossa viajada Posto Rodoviário Federal Aqui do Itubiara BRF Beleza, ó Fui E Tubiara é o palco, galera Daqui a pouco aí na frente Já vem a divisa aí Já começa a entrar aí Pro lado do Minas Gerais Boa safra, Abubos, Zão, Beira Boa safra, Abubos Já acredito aí que vai ter mais uma viajada Aqui pro Goiânia esse mês ainda, hein, galera E eu acho que esse mês ainda nós volta no Goiânia Mais um contratinho aí pro Goiânia aí Não tem nada 100% certo não, mas Já vi especulação já, hein Aí eu abasteci nesse posto aí, ó 5 e 25 Quando eu tava indo pro Goiânia Esse dia eu vi um vídeo do... Do Nene e da Paquita E saíram daquela rodovia ali E acessado aqui é 153 Da hora Até ele comentou aqui do... Não sei quem do ar-condicionado Olha lá, Felipe ar-condicionado Abraça aí, Felipe Tá vendo aí como que é bom Fazer propaganda no canal desses... Dessas... Como que eu posso dizer? Desses... Desses... Desses caras fortes no YouTube aí, pô Nene, Paquita Kiko Boneses Esses caras são fera Os caras já tá... Já tem uns... Uns bons anos aí já no YouTube Já também, né? Os caras são fera Fera, são fera Sigo eles aí também Positiva? Olha isso aí Nós estamos aqui no YouTube Ara YouTube Ara Show de bola aqui o YouTube Ara YouTube Ara aí que não falta... Manutenção pro seu bruto aí, ó Tem de tudo aí É mecânica É alta elétrico Ar-condicionado Borracharia Radiadores Tem de tudo aí, galerinha Os homens aí da... Os homens do trampo aí É aqui é uma... Rodovia muito movimentada, né? De caminhões aí, né? Ela liga aí também... A região aí de cima aí também Belém, Tocantins Até Brasília dá pra ir também Depois de Goiânia ali Você... Só vai por aqui também Nós já estamos chegando aí na divisa Nós já gravamos na... Ontem eu gravei que nós chegamos Nós vindo de lá pra cá Mas... Eu gosto de gravar as divisas Não sei por... Por... Passa nas pontes, né? E outra Cada vídeo é uma história, né? Não importa que a gente já gravamos A gente já gravamos de lá pra cá Agora já é daqui pra lá O cenário é outro O cenário é outro, galerinha A imagem é outra Pessoal da rodagem é outro Aí tá aí o Tubiara aí, ó Pessoal aí do Tubiara Tubiara, Goiânia do Veio Madeira Lá em Goiânia eu lembro muito do meu... Meu amigo Vanildo Deus levou esse ano ele aí Falava muito desse Tubiara aqui Que ele... Ele vinha muito aí pra cá da... Da mãe dele aqui na... Eu não lembro mais a cidade que a mãe dele morava aí Mas ele falava muito aí do Tubiara Pessoal a 500 metros Mas pessoal aí, né? Ele é... Ele é fiscalização de... Animal, vegetal, negócio assim Eu não entendo esse negócio de poço fiscal, cara Tem lugar que é chato que nem lá no Araguaia Lá no Araguaia, lá no Rio de Janeiro Na Dutra É, tá doido, cara Tem lugar que não tem Então, fiscaliza ou não fiscaliza o Brasil em geral, pô? Aí, galera, daqui Uberlândia tem 126 km Então, aqui é a divisa aí do... A ponte da divisa aí do... De Minas Gerais com Goiás Tubiara tá lá no fundo, ó Riozão aí Eu nem sei como é que chama esse rio, não, galera Tem umas balsas ali, ó Parece que eles tiram areia da... Areia aí do rio Acho que aqui já é Arapurã Minas Gerais, Arapurã a cidade, acho que é isso Deixou acabar a gasolina da C10, né? Não podem, leva multa Pane seca na estrada Deu sorte que tem um poço logo aí, ó Só atravessou a rua, só Vai lá, tubarão Entra aí, tubarão do grão Ele vai fazer o retorno Achei que ele tava ultrapassando a carreta Então é isso aí Nós já tá nas Minas Gerais, galerinha O riozão já passa ali, ó Deve ser o mesmo lá, né? Nós atravessamos a ponte Nossa, ele faz uma curva lá, sei lá KM número 2 Agora vai aumentando aí, ó O KM Positiva, galera Deus abençoe vocês Por mais esse videozinho Vídeozão Sei lá, vocês que interpretam aí como Se vocês gostaram, deixa o like aí Se não gostaram também, coloca o dislike Comenta Aí o bairrozinho da hora, mano Como eu gosto de cidadezinha assim, viu, cara? Você tá doido Aí tem uma Sei que é essa aqui Não sei se é uma usina Passa pra nós aí Quem é da região aí Que que é isso aí, meu povo? Beleza? Ficou com Deus A paz de Deus A paz de Deus A todos aí Viu mudanças Na estrada Com vocês Beleza? Beleza? Beleza?